Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a revisão para o nosso trabalho avaliativo de matemática, tá bom? Vamos prestar atenção aqui. Observe o quadro de animais, olha aqui, aqui tem um quadro com alguns animais. Conte os animais de cada espécie e resista a quantidade de cada um. Olha aqui, ó, aqui nós temos o cachorro. Nós vamos contar quantos cachorros desse tem nessa imagem e colocar essa quantidade aqui, tá bom? E agora vocês vão contar os outros animais também. Desenhe cada grupo até completar a quantidade pedida. Olha só, lembra que nós estudamos dezena, meia dezena, dúzia, meia dúzia. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu quero uma dezena. Dezena são dez. Então, nós vamos completar até formar dez coraçõezinhos aqui dentro. Meia dúzia. Quanto é que é uma dúzia, gente? Uma dúzia são doze. Então, se eu quero a metade de doze, eu vou desenhar seis, né? Seis bananas. E aqui já tem três. Então, vamos desenhar para completar meia dúzia. E os outros vocês vão pensar um pouquinho para poder completar, tá bom? Vamos ver aqui. Complete a sequência numérica. Vamos lá. Começamos no zero. Depois, um, dois, até o dezenove, tá? Completem essa sequência aí, por favor, com capricho. Observe a fila das crianças. Aí, olha só, as crianças estão aqui na fila. A Thalita é a primeira da fila. Depois vem a Sofia, o Caio, a Babi, o Tiago, a Bia, o Fábio, a Duda, o Juca e o Edu. Vocês vão ter que completar, ó. Complete usando os numerais ordinais de acordo com a posição de cada criança na fila. Então, ó. A Thalita é a primeira. Depois é a C, a Sofia é a segunda. E aí, vocês vão completar até chegar o Edu, tá bom? Agora, na letrinha B, quem ocupa a décima oposição? Depois que vocês completarem aqui, ó, com os números ordinais, vocês vão escrever o nome da criança que tá na décima posição. E na letrinha C, tá perguntando quem ocupa a segunda posição. Então, depois que vocês completarem aqui com os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, vocês vão escrever o nome aqui da criança que está localizado na segunda posição, tá bom? Prestem bastante atenção. atenção. Pinte de vermelho o objeto que está à esquerda do menino e faça um X no que está à direita da menina. Então, vocês vão observar o menino e vão observar a menina para poder pintar de vermelho o que está à esquerda dele. Lembre lá, direita e esquerda, pense bastante. E fazer um X no objeto que está à direita da menina, tá bom? Prestem bastante atenção nisso. Pinte um animal que está em cima da árvore e faça um X no que está embaixo. Vocês vão observar aqui, ó, essa imagem e vão pintar um animal que está em cima, né? Em cima é no alto e o que está embaixo, no chão, vocês vão fazer um X, tá bom? Numere de acordo com a legenda. Um é dia e dois é noite. Então, vocês vão observar aqui, ó, a janela e vão colocar a janela que está mostrando que é dia, vocês vão colocar o número um e a janela que está mostrando que é noite, vocês vão colocar o número dois dentro do quadradinho. Prestem bastante atenção nisso, hein? Pinte o lápis mais fino e circule o mais grosso. Vamos observar aqui, ó, o lápis tem duas espessuras. Um é fino e o outro é grosso. Vocês vão pintar o que é mais fino e vão circular o mais grosso. Observem aí, ó, tá? Agora, nós vamos fazer continhas, né? Só de adição, com duas e três parcelas. Então, ó, efetue e depois circule o resultado ao lado. Por exemplo, quatro mais cinco. Quanto que dá esse resultado? Vai dar nove. Então, eu vou circular aqui o resultado. Nove. Aqui, ó, sete mais dois. Quanto que dá? Nove também. Então, vou circular aqui, ó, nove. E aqui, tia Roberto, ó, três parcelas. Uma, duas, três parcelas. Dois mais três é igual a cinco. Mais cinco. Vai dar dez. Eu vou, ó, circular o resultado aqui. Dez. Tá bom? Faça o restante com bastante capricho e atenção, hein? Vamos lá. Agora, nós vamos fazer os probleminhas, né? De adição. Então, vamos lá. Resolva os problemas. Na turma do primeiro ano, tem oito meninos. Então, já sei que tem oito meninos na turma do primeiro ano. Vou colocar o oito aqui. E nove meninas. Então, eu tenho oito meninos mais nove meninos. Então, vou botar o oito mais nove. E o sinal, o tracinho de igual. Quantos alunos tem ao todo? Agora, nós vamos somar essas duas quantidades de criança. Podemos usar o dedinho, a cabeça, fazer bolinha, palitinho. E vamos achar o total aqui. Vocês vão precisar fazer isso com atenção e pensar, né? Aí, vamos responder. Na turma do primeiro ano, tem ao todo. Vamos colocar o resultado aqui que vocês encontraram, alunos. Então, vamos pensar bastante aí nesse probleminha e fazer com bastante atenção pra não colocar errado, né? O próximo tá assim. No aquário, havia três peixinhos. Então, vamos colocar aqui, ó. No aquário, havia três peixinhos. Papai me deu quatro peixinhos. Papai deu quatro. Então, vamos colocar o quatro embaixo. E vovó, mais cinco. Então, vamos colocar o cinco embaixo do quatro. Vamos ficar com dois... Desculpa. Três, mais quatro, mais cinco. Quantos peixinhos ficaram ao todo? E aí, nós vamos fazer essa adição. Vamos fazer essa continha pra saber o resultado, tá bom? Aí, vamos responder aqui, ó. Ficaram ao todo, pontinho. Vamos botar o resultado aqui. Peixinhos, tá? Pra saber o total de peixinhos que ficaram, tá? Então, pense bastante. Façam com bastante atenção. Estudem, tá bom? Um beijo, tchau!